Boa noite. Boa noite. Muito boa, né? Hoje a gente vai fazer ticoli, 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 ticoli. E um pouquinho de hand movements que estava bem esquecido por aqui e vocês me lembraram, né? Do hand movements, movimentos com as mãos. Esse é pra você que adora hand movements e sons com a boca e interações na lente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigada já pelo carinho. Deixe já. Estou aqui no começo. Veja os olhos, ou como preferir. Vamos começar. Ticoli, 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 ticoli. Ticoli, 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 ticoli. aqui Me, I touch you Me, 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 me Me Me, I touch you Me, I touch you tá, 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 tá you, 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 you comi o pelinho do microfone tem um fofo aqui hand movements com muito carinho muito precisão precisão muita precisão e assim oh, vocês tem um cachorrinho S M A A S M R Eu vou abrir aqui um canção pra fazermos tícoli tícoli com 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 Muito fofas e de estrelinhas, e veio com o perfume da caixinha dos recebidos. Deixa eu ver o perfume da caixinha dos recebidos. May I touch you? 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 Eww, eww. 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 Achei fofo, parece uma varinha mágica, assim ó, ticoli ticoli, você vai dormir agora, ticoli 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 ticoli, trep, 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 NEI I THAT You? MEI I THAT YOU? MAY I THAT YOU? oi filha, você apareceu meu amor, vem dar oi pra eles minha neném May I touch you? May I touch you again cicli cio me determina Um Ch 對不對 May I touch you May I touch you May I touch you And movements And movements May I touch you O soninho vem chegando O soninho Chego, chego Heads Finger water May I touch you May I touch you May I touch you Touch, touch, touch This, this, this Chico, chico Tuki, tuki, tuki 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 Tickle, tickle, tickle 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 Um microfone fofo I touch you Don't touch me Touch me Don't touch me May I touch you Touch you Tickly 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 Aqui está com saudade deste olhinho, olhinho não, é com esse túnel aqui. O olhinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Meia e tátio Meia e tátio Meia e tátio Muito bem Espero que você tenha gostado Desse A SMA Foi com muito carinho Como sempre Eu Preço aqui Os comentários de vocês O que vocês sentem O feedback Aquilo que me constrói Eu só desejo uma boa noite Que você tenha conseguido Pelo menos sentir arrepios Caso não Tenho uma cartela De vídeos Nesse canal infinitamente Desde 2015 Temos muitos Vídeos, muitos E hoje Foi um tema mais diferente Coloquei aqui um microfone fofinho Me siga lá no Instagram Me siga lá no Instagram Para me acompanhar em Temporreal Arroba Carolina Rossi 10 Para vocês Tá aí na descrição do vídeo Meu livro Minha lojinha de pijamas E meu Instagram Meu site Tem tudo aí Espero realmente Que esteja mais leve agora Um ser de beijo no coração Para aquecer Para aquecer você Sua noite Seu coração Tudo Sua alma Até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau Good bye Good bye Meio oitadio Ticuli 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 Abertura